Peraí, é sério? Será que isso realmente aconteceu? Vazou a participação do Tom Holland, do Tom McGuire e do Andrew Garfield em Homem-Aranha Através do Aranha Averso, a animação do Miles Morales? Vamos entender essa história, pessoal, porque muitos, mas muitos de vocês estão me mandando lá nas minhas redes sociais um vídeo mostrando o Tom Holland dentro da animação Homem-Aranha Através do Aranha Averso. Nesse vídeo de hoje, a gente vai ver todos os detalhes sobre essa cena e descobrir qual é a verdadeira origem dele. É isso aí. Já cheguei dando esse vídeo, deixando seu like, se inscreve no canal, se por acaso for a sua primeira vez aqui. E ó, se liga que hoje a gente não vai ter palavra-chave desse vídeo de hoje, muito pelo contrário. Na verdade, a gente vai ter uma pergunta-chave. Comenta aqui embaixo qual é a sua versão do Homem-Aranha predileta. Afinal, certamente a gente vai falar de Homem-Aranha Através do Aranha Averso, né? Multiverso do Homem-Aranha, versão do Homem-Aranha alternativa, é o que não falta, né? Então comenta aqui que eu quero muito saber. Mas e aí, já fez isso? Então agora bora pro vídeo. É, pessoal, parece que as notícias envolvendo uma participação especial do Homem-Aranha, do Tom Holland e do Tom McGuire e do Hidrell Garfield em Homem-Aranha Através do Aranha Averso, não para, pessoal. O negócio tá absurdo. Recentemente a gente teve notícias envolvendo um novo contrato do Tom Holland, né? Falando que ele vai ser divulgado daqui a pouco. E que a gente pode ter o ator sendo anunciado em uma nova trilogia e até mesmo participações especiais em outros projetos, como a série do Demolidor e até mesmo os filmes dos Vingadores que vão vir, né? O Dinantia de Kang e o Grande Guerra Secretas. Só que parece que o nosso querido Tom Holland, antes dele embarcar nessas aventuras dentro do universo meia ou meia da Marvel, né? Que é o universo do UCM, ele vai embarcar em uma nova aventura multiversal depois de Spider-Man The Way Home. E esse é o Homem-Aranha Através do Aranha Averso. Eu já trouxe muitos vídeos aqui no canal a respeito de Homem-Aranha Através do Aranha Averso, depois dá uma conferida aqui no canal. Mas vocês me mandaram, e me mandaram muito em minhas redes sociais, que inclusive estão todas aqui na descrição, que seria uma suposta cena vazada dos partidores de Homem-Aranha Através do Aranha Averso, que mostraria a participação especial, não só do Tom Holland em Homem-Aranha Através do Aranha Averso, mas também a do Tobey Maguire e do Tom Holland, e também outros Homens-Aranhas que a gente não fazia nem ideia que estariam presentes dentro desse filme. E agora, pessoal, sem mais enrolação, vamos dar uma olhada nessas cenas que vocês estão me mandando, que vocês falaram que é um vazamento, e aí eu trago a verdade por trás desse vazamento, demorou? Bom, já tô posicionado aqui pra ver esse vídeo, então vamos lá, né? React em 3, 2, 1, play! Ó, já tem algumas pitadinhas de coisa que a gente vai ver, né? Ó, aí. A gente vai pro Sanctus on Power. Uou! Ah, caraca, tem uma ligação agora com o Multifácio da Loucura, né? Que também tem o No Way Home, caraca, que da hora! Tem toda uma ligação, né, parece? Caraca, passou por Guerra Civil e saiu o aeroporto... Do nada, Miles! Você está bem? Olha essa versão do Tom Holland, cara! Você é de outra dimensão? Bem, é uma longa história, mas... Eu vou fazer isso rápido. Olha, comparado ao Miles, né? Vamos fazer isso uma última vez. Ah, que legal! E tem que contar toda a história, mano! Nossa, que da hora, cara! Bem, eu morreu também em Guerra Infinita, né? Eu salvou um monte de pessoas, me enlouquei, salvou a cidade, e depois o mundo. Eu até encontrei uma equipe! Você pode ter ouído disso! Os Vingadores, porra, da hora de... Ah! Ih, que da justiça! Ah, os Vingadores! Caraca, cara! Isso está muito bem feito, velho! Nossa, olha isso! Legal! Olha o Tony Stark! O que mais? O que mais? O que mais? Ah, tem esse grande cara de azul, ele parece que... O que mais? Nem ferrando! Ah, começou a aparecer mais, velho! Quem são esses caras? Carro, Endrel Gaffes! Olha a terra dele! É 12,07,03! A terra não consegui ver muito não! Legal! Spider-Man 99! Yes! PS4! Nossa, da série Antigona! Apareceu no primeiro filme, né? Intro do Spider-Verse! Ah, esse caro... Espetacular Spider-Man! Da hora demais, cara! O nome era em japonês! Do nada, o Buddy Maguire! Do nada! Só do Zoa, né? Vamos trazer o Buddy Maguire! Isso aqui, né? Eu não conheço aquela versão! O que? O Homem-Aranha e Spider-Monkey! Ah, da... Que da hora, que da hora! Nossa, um bilhão de versões do Homem-Aranha, cara! Meu Deus! Ah, cara, que da hora! Nossa, velho! Isso aqui foi muito bom, gente! Muito bom! Ó, agora tem um pouquinho do making-off das coisas, ó! Mostrando que apareceu... Agora eu vou contar a história pra vocês, pessoal, desse daqui, que, cara, é muito da hora! Muito da hora mesmo a história por trás desse vídeo, se liga só! Bom, vamos lá, né, pessoal? A verdade por trás desse vídeo é que, não! Ele não é um vazamento de Homem-Aranha através do Aranha Verso! A gente não teve a cena do Tobey Maguire, do Andrew Garfield e do Tom Holland em Homem-Aranha através do Aranha Verso sendo vazado! Não foi isso que aconteceu! O que aconteceu, na verdade, é que esse canal aqui, né? O Corretor, que é um canal muito grande, né? Inclusive, tá os créditos aqui, né? O link vai estar aqui na descrição, né? O link original desse vídeo! Corretor é o nome desse canal, né? E, aparentemente, eles são uma espécie de produtora, eles produzem vídeos e tudo mais e já produziram muita coisa referente ao universo do Homem-Aranha! Inclusive, eles produziram um vídeo há não tanto tempo atrás que ficou muito popular, né? Que foi o Spider-Man Classificação R, né? Com o Tobey Maguire parando o trem e se arrebentando todo! De verdade, pessoal, eu gostei muito, mas tipo, muito mesmo do jeito que eles conseguiram imaginar como é que o Tom Holland poderia fazer parte do Homem-Aranha através do Aranha Verso, fizeram uma ligação com o No Way Home, né? Tudo bem que o jeito em que o Tom Holland, o Tobey e até mesmo, pô, o Andrew e até o Thanos! Vocês perceberam o Thanos? Pois é, ficou um pouquinho... É... Um pouquinho esquisito, né? A aparência deles! Mas, pô, vamos lembrar que é um negócio feito por fã e... Pô, ficou demais! Ficou da hora! A gente não tá falando de uma produtora gigantesca como a Sony Pictures, a gente tá falando de um canal no YouTube, que sim, tem 9 milhões de inscritos, mas o negócio tá muito, mas muito da hora mesmo! Eu tenho certeza que daqui a pouco esse vídeo vai tá viralizando demais, vocês vão ver muito esse vídeo por aí, mas agora vocês já sabem a verdade por trás dele. Se por acaso algum amigo mandar pra você e falar, véi, olha isso, vazou a participação do Tom Holland dentro de Homem-Aranha através do Aranha Verso, aí você manda o meu vídeo e fala, ô, não é bem por aí não, se liga só. Isso, na verdade, é uma produção feita por fãs do Homem-Aranha. Não é um vazamento oficial da Sony e esse vídeo tá sendo feito aqui pra vocês porque teve muita gente me mandando esse vídeo achando que era um vazamento oficial, mas não, pessoal, não é. Bom, é claro que eu vou querer saber o que vocês acharam sobre esse vídeo. E aí, vocês curtiram? Deu pra aumentar ainda mais o hype de ver o Tom Holland, o Tobe e o Andrew dentro de Acros da Spider-Verse? O filme tá chegando no ano que vem e a participação desses três, pessoal, tá animando a gente muito mais. Eu espero de verdade que eles venham a aparecer. De acordo com alguns vazamentos, vão aparecer. Mas será que vão mesmo? Bom, vamos esperar pra ver o que acontece. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até aqui, ó. Não sai dele antes de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Valeu por assistir esse vídeo até aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!